Oiê, vem ser repórter de campo comigo por um dia pela CBN, dia de jogo no estádio Lidavids aqui em Maringá. Esse é meu parceiro, o Ivaldo Maciel, ele é repórter de campo também e fica comigo lá nos jogos. Já esse é o Marcelino Silva, ele que coordena toda essa galera aí. Esse é o Elias, ele é técnico da rádio e essa é a cabine em que o narrador fica. Inclusive, olha ele dando tchauzinho aí, Marcelo Henrique. Ele que é responsável por passar toda a emoção do jogo e olha a visão bonita que ele tem dessa janela da cabine. Inclusive, deu pra pegar um pouquinho lá de longe, os torcedores recebendo os jogadores lá no estádio. É bem legal essa parte, eles soltam fogos, realmente é uma festa. A gente faz um esquenta pras redes sociais com as primeiras informações do jogo e essa aí é a parte técnica, né? Claro, precisa tá tudo perfeito pra todo mundo conseguir acompanhar no radinho. Depois disso, eu e Maciça descemos pro campo, olha só as criancinhas vestidas. É bem legal essa cultura que o time trouxe aqui pra Maringá, do torcedor comparecer no estádio. E aí, eu e o Ivaldo descemos e ficamos já concentrados pra receber a escalação dos times. Tanto a minha, que é do time visitante, quanto a dele, que é do Maringá. A gente fica bem pertinho, olha só, a gente assistiu o jogo bem atrás ali da linha de fundo. Então, é muito importante pra gente conseguir ver todos os detalhes da partida. Essa aqui, sem sombra de dúvidas, é uma das minhas partes preferidas de toda a partida. É um momento super emocionante dos jogadores sendo recebidos em campo pelos torcedores. Essa era a segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Maringá tava buscando acesso pra Série C aí. Então, era um jogo bem decisivo contra o Camboriú de Santa Catarina. E quem ganhasse, se classificava pras oitavas de final. Então, toda essa festa faz muito sentido. Foi muito legal de ver e muito emocionante também. Aí, o jogo começa e, gente, a partir disso eu tenho pouquíssimas filmagens mesmo, porque eu tenho que estar 100% focada, é meu trabalho. E, além disso, a gente fica grampeado num radinho, né, pra escutar o narrador. Aí, era o intervalo, dá pra filmar um pouquinho também. A gente usa pra ir no banheiro, beber água. E aí, já era o final do jogo. O Maringá e o Camboriú empataram em 1x1 e foi pros pênaltis. E essa foi a primeira cobrança aí do Pelezinho, que é o atacante do Maringá. Ele cobrou, só que o goleiro do Camboriú pegou. E, a partir disso, ficou bem complicada a situação do Maringá, tanto que perdeu. E o Camboriú se classificou pras oitavas de final. A gente ainda fica no gramado pra tentar entrevistar algum jogador. E depois sobe pra cabine pra finalizar a transmissão com as opiniões e comentários sobre a partida. E foi isso. Como acabou pro Maringá, agora é só ano que vem aqui no Estádio Willie Davids. Tchau! Tchau!